Tiago, eu tô vendo que você tá brincando com seu filho aqui na praça, uma praça bem expressiva aqui na nossa cidade. Você sabe por que é feriado nesse 1º de outubro? Não, eu não sei por que essa data. E você sabia que era feriado? Também não, deve ser uma data bem especial no caso, pra essa data de 1º de outubro. E aqui, nesse local onde você tá brincando com seu filho, você sabe o que representa esse monumento? No momento ainda não sei o que significa esse monumento. Sei que é muito bonito aqui em Bragança, esse ponto que é muito legal, só que eu ainda não sei o que significa esse ponto. Graça, você sabia que nessa terça-feira é feriado municipal? Sim. O que que é? Adesão de Bragança. E você sempre passa aqui por essa praça? Sim, com certeza. E sabe o que que significa esse monumento aqui no meio? Não, eu não sei. Apesar de passar despercebido por muitos, o feriado municipal desta terça-feira celebra uma data importante para a história de Bragança. O dia da adesão do município à independência do Brasil, que aconteceu no ano de 1823. Este ano, o feito histórico completa 201 anos e continua sendo celebrado com entusiasmo. A cidade de Bragança, ela guarda diversos testemunhos históricos, né? Um deles é essa data tão discutida, às vezes debatida de adesão. Mas o que é aderir, né? No sentido da narrativa, a adesão é o reconhecimento que a vila de Bragança faz de uma ordem superior, da estrutura hierárquica do império. Então, eles vão aderir à estrutura política do império do Brasil, que proclamou a dita independência em 7 de setembro de 1822. O que aconteceu? Uma notícia chegou em Bragança, por ali entre 20 de agosto, mais ou menos, de que alguns conflitos estavam ocorrendo na província do Maranhão, por conta de que todo o comércio da região do Grão-Pará e Bragança, era uma das vilas, econômicamente falando, muito privilegiadas, que faziam uma comunicação mais rápida e mais segura com o comércio de Lisboa, por conta da proximidade do território e do continente. Então, era interessante que esse comércio todo passasse pelo controle do Rio de Janeiro, que se tornou, digamos, o centro, o chamariz do império. O que vai acontecer? O povo de Belém faz, ali, pelos meados de agosto, essa proclamação de adesão à independência do Brasil. Um golpe mesmo de narrativa, um blefe. Um dos principais símbolos da adesão de Bragança à independência do Brasil é o Monumento Obelisco, inaugurado em 1923, no primeiro centenário da data histórica. Ele está aqui na Praça da Matriz, no centro comercial da cidade, é construído em mármore e, nos quatro lados, possui inscrições com os nomes de pessoas que foram importantes para o feito. E é muito interessante saber que as posições do Obelisco obedecem a uma questão, inclusive, geográfica. Se você olhar ao norte, sul, ao leste e oeste, tem a posição daquele momento histórico. Então, essa parte, nós estamos de frente para a catedral e de frente para o sul. Então, tem uma definição do que era o Conselho de Vogagem, do que era a Câmara de 1923 e um pouco de narrativa, uma homenagem do comércio, da indústria e do povo de Bragança àqueles que compuseram, então, esse momento de adesão e celebraram aquele centenário. A Câmara de 1923, no primeiro centenário.